Música Bom dia, começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. E no programa de hoje nós vamos falar de um tema que está próximo a esse ambiente natalino, esse ambiente em que nós estamos vivendo um clima de maior confraternização, de maior proximidade. Nós vamos falar sobre os direitos da criança e do adolescente. Para começar a nossa discussão do programa de hoje, estamos aqui com a Geralda Ferreira, coordenadora do curso de Pedagogia do ISED, com Ariel Santos, aluno da Escola Otávio Olímpio, com Ingrid Picler, também aluna da Escola Otávio Olímpio, e com Carlos Fortes, promotor de justiça da infância e da juventude. O que é a criança? O que é o adolescente? Como que a gente pode entender e compreender esse sujeito? A criança e o adolescente, eles passaram por mudanças históricas. Dizer da criança hoje e do adolescente é dizer de sujeitos que têm uma posição social, que têm uma linguagem em frente à sociedade, coisa que não acontecia há 50 anos atrás. Então, dizer da criança hoje é dizer de um ser vivo, que participa de todas as relações familiares e sociais, que têm acesso à escola, têm acesso aos conhecimentos e, portanto, às relações que se estabelecem entre os seres humanos. E como que vocês, né, Ariel, já inserindo vocês na discussão, Ingrid, como que vocês veem, assim, isso, a realidade da criança e do adolescente hoje? Quem é a criança e o adolescente, assim, na perspectiva de vocês? Eu também concordo com ela, que hoje em dia o adolescente e a criança estão mais, assim, participativos, né, de muitas coisas. Você vê muito adolescente, muita criança na rua e tal. Então, assim, de uns tempos pra cá, a criança e o adolescente agora podem votar, né, temos agora 16 anos, podemos votar. Então, agora estamos, assim, entrando mesmo, sabe, assim, pensando de tudo e tal. Vocês acham que o reconhecimento da sociedade para esse sujeito tem aumentado? Sim. Carlos, você, como promotor, percebe, assim, a identificação, assim, o reconhecimento, né, dessa criança e desse adolescente. Quem é a criança e o adolescente hoje? Pois é, a lei acompanha essa evolução, esse acontecimento, essa mudança no modo de se encarar a infância e a adolescência. Em 1988, a gente teve uma Constituição nova, que é um marco importantíssimo dentro da lei. A partir dela foi feito o Estatuto da Criança e Adolescente, que mudou a maneira de tratar a criança e o adolescente. Antes disso, a gente tinha o Código de Menores. A gente não falava em criança e adolescente, a gente falava no menor, que era quase como se fosse tratado como um objeto. A partir de então, da Constituição e, posteriormente, do Estatuto, a criança e o adolescente foram definidos como tais e tratados como sujeitos de direitos, cidadãos com necessidades diferentes, pessoas em desenvolvimento e importantíssimas, cujos direitos têm prioridade absoluta. E, Ingrid, como que você vê essa importância, assim? Você já está com 16 anos, né? Você vê diferença, né, da sua geração, né, para outras gerações, como as gerações de seus pais, né? E até mesmo, assim, para aquelas crianças que hoje são crianças, você vê diferença de quando você era criança para essas crianças que são crianças hoje? Eu vejo muita diferença, assim, vendo meus pais, a criança de antigamente, ela era, assim, trabalhava muito, assim, para a minha mãe conta, ela não ia para a escola, ela parou de estudar porque a mãe dela mandou ela para estudar, falou que ela tinha que ajudar ela no trabalho e tal, então ela parou de estudar. Hoje, criança não faz isso mais, praticamente, os pais obrigam as crianças a ir na escola, mesmo elas não querendo, elas têm que ir, é obrigada, assim, para achar a mente. E as de hoje estão, assim, as crianças que eu vejo hoje são muito mais evoluídas do que quando eu era criança. A criança cresce hoje mexendo no computador, sabendo mexer, jogando playstation, jogando tantas coisas, que você vê, assim, você fala assim, nossa, mudou muito. Antigamente não era nada disso. E para você, Ariel, como é que você vê, assim, hoje essa diferença de geração e como é que é ser adolescente? Bom, igual a Ingrid falou, eu acho que essas crianças de hoje em dia, elas estão crescendo muito, crescendo na base de tecnologias e estão se desenvolvendo mais. E agora, os adolescentes de agora, eles são cobrados mais, porque já estão crescendo na tecnologia, como eu disse antes, e agora são cobrados da sociedade. Então, tem uma disparidade de realidades aí, né, promotor? É, eu estou reparando aqui os meninos falando dessa realidade deles, desse acesso à tecnologia, esse excesso de informação que atinge a todas as idades, desde as crianças, já viu aquela menininha tentando usar a revista como se fosse um iPad? Você viu? Isso, uma menininha de três anos. Isso retratou bem o que acontece hoje em dia, esse excesso de tecnologia ou excesso de informação, se é que é excesso mesmo, que a gente deve pegar o que interessa. Agora, não é essa a realidade do país como um todo. Eu costumo viajar muito e a gente nem precisa viajar muito para saber que, infelizmente, hoje em dia tem muita criança fora da escola, tem muita criança que precisa ainda cedo trabalhar no norte e no nordeste do país. Isso é mais comum até em alguns lugares do que estudar. E o que a gente vê disso tudo é uma grande diferença, esse contraste que a gente observa hoje em dia. Muita informação e até essa cobrança que o Ariel falou hoje em dia para alguns e outras pessoas que ainda não têm acesso ao mínimo de informação e de educação. Muito obrigado, Carlos Fortes. O programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco, falando mais sobre os direitos da criança e do adolescente, agora, pensando um pouco mais no Estatuto. Estatuto.